Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. Então, normalmente, em uma separação dos pais, os filhos ficam no meio da guerra. E como lidar com essa guerra? Isso se chama alienação parental. E no programa de hoje, vamos falar sobre esse assunto, com o Rodrigo Dias. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Mário. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, né? E mais uma vez, está contribuindo aí para a expansão do teu programa, né? Excelente programa. Que bom. Eu que agradeço a sua presença, muito bom. E é um assunto que envolve todas as pessoas, né? É importante a gente trazer esse assunto para as pessoas terem conhecimento mesmo, terem conhecimento, né? Com certeza. Vamos explicar para as pessoas em casa o que é alienação parental? Bom, então, segundo a... Parental, né? É, alienação parental. Segundo a psicologia, né? A alienação parental, ela ocorre quando uma das partes, tá? Produz, né? Na criança, no filho, tá? Sentimentos, né? E questões que vão afastar, né? O pai ou a mãe dessa criança, tá? Então, ofensas, né? Qualquer outro tipo de manifestação que vá tentar produzir na criança, né? Esse sentimento de repulsa, né? Pelo adulto, né? Então, a alienação parental, basicamente, seria isso. Basicamente isso. Qual é o papel da psicologia nessa confusão que dá? Porque normalmente fica o homem de um lado, a mulher do outro, brigando, porque, né? Sempre tem aquele sentimento, ah, por que que separou? E um não aceita a separação, o outro quer a separação. E aí fica ali os filhos no meio dessa guerra. Bom, particularmente, eu acredito que todo casal deveria, quando ocorrer esse processo de separação, né? Todo casal deveria procurar por atendimento psicológico, né? E principalmente na questão das dinâmicas familiares, né? Para investigar exatamente, não só o que ocorreu, o que levou a esse processo, né? Mas também conversar sobre a melhor maneira de lidar com essa situação para que não acabe afetando a criança emocionalmente, né? Eu acho que é o mais complicado dessa situação, né? Quando envolve filhos, né? É o que eu sofro mais, né, Rodrigo? Exatamente. Porque não está sabendo o que está acontecendo muitas vezes, porque aí, claro, a gente não está tendo uma noção de idade, não está falando de idade aqui, né? E muitas vezes a criança não tem a percepção de coisas que são levadas para ela, pela mãe ou pelo pai. Verdade. Então surge uma nova figura ali, que até então poderia ser desconhecida. E a gente sabe de casos que assim, né? Muitas vezes o pai, né? Vamos dizer, quando é compartilhada a separação, aí o pai leva no final de semana dele, o pai diz, ah, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. Ele começa a minar a criança mesmo, né? Claro. Com raiva às vezes da mãe. Exatamente. E aí quando o filho vai para a mãe, a mãe faz a mesma coisa e fica essa coisa, né? Jogando igual o ping-pong, o filho para um lado e para o outro, né, Rodrigo? Exatamente. Fica investigando a vida do outro para saber como é que está. Então, querendo saber quais são as pessoas que ela se relaciona. Então, eu acho que isso é um processo muito complicado. Bastante. E é um sinal de alerta para procurar realmente por um atendimento psicológico dentro dessa dinâmica familiar. É, e acontece muito assim, né? Muitas separações não se dão lá no olhar da justiça, no juiz, com advogado. Acontecem no escuro, lá, né? Isso. Porque muita gente, ah, vão morar junto, vão morar junto, né? E aí separam de uma hora para outra e têm filhos. Isso que é o pior, né? Isso que é o pior. E a gente também tem que desconstruir essa imagem de que a separação é um problema simplesmente do direito civil, por exemplo, sabe, Mário? Ela vai muito além disso. Ah, é? Por quê? Porque o próprio advogado, a própria pessoa que vai trabalhar no processo de separação, ele deve levar em conta a existência desses processos emocionais e convidar também os familiares a procurar por atendimento psicológico. Porque muitas vezes o casal não sabe que o trabalho do psicólogo pode ser executado dessa forma, para evitar esse processo, né? E assim, na hora da raiva, né, Rodrigo? Aparece muito essa coisa, né? Ah, eu não quero nem saber, eu estou com raiva mesmo da separação e vou usar o filho mesmo. O que que tu daria de dicas para os pais que estão sem noção que estão fazendo, né? Às vezes, muitas vezes fazem inconscientemente essas coisas. O que que tu falaria para esses pais? Bom, a raiva é um sentimento que ela nos conduz a ações, né? Muitas vezes impensadas, né? Então, eu acho que dentro desse processo, eu acho que a melhor estratégia mesmo seria procurar por atendimento psicológico, né? Quando produzir, quando surgir esse tipo de sentimento, eu acho que isso é extremamente importante, né? Por que que surge essa raiva? De que forma, né? Que ela vem, né? É porque aí acaba cegando a pessoa, né? Claro, com certeza. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba fazendo coisas que são delicadas mesmo, né? Até em termos de crimes passionais, também tem muito, tem muito, tem muito. A gente teve o caso do menino lá no Rio Grande do Sul, agora há pouco, né? Que mobilizou todo o Brasil, né? Sensibilizou toda a sociedade brasileira, que teve relações diretas, né? Relação direta com esse processo de alienação parental. Então, essa, eu tinha mais uma pergunta para falar exatamente sobre isso. Então, ali naquele caso, ele era filho do primeiro casamento dele, né? Isso. E a madrasta lá, né? Que fez toda a coisa, né? Nessas relações, quando vem uma outra pessoa e aí vem filhos do primeiro casamento, como lidar com isso, Rodrigo? A questão é eleger prioridades, né, Mário? Eu acho que essa é a fórmula. Você quer se relacionar, mas você sabe que você tem uma criança que depende de você e que você, né, e que é teu filho, né? Então, eu acho que essa é a questão, assim, qual é a sua prioridade? Pensar nisso é importante, né? Então, o indicativo para quem se relaciona, né, com pessoas que não têm filho ou... Isso. Né? E é justamente esse, assim, será que ela prioriza também essa criança que está vindo junto com você, se ela não priorizar sinal de alerta para que você... Eles tiveram um filho, né? Eles tiveram um filho, né? Chegaram ali, chegaram ali. Eu acho que o problema maior está quando uma das partes não tem filho, né? Aí a gente tem que eleger mesmo a prioridade. O que se busca? Né? Construir uma relação ou a prioridade com os filhos? Mas você acha que não rolou ciúmes ali? Com certeza. Foi mais além, né? Com certeza. Foi, né? Ciúmes do garoto com a relação dele que ele tinha com o pai, né? Claro que o pai também aceitou, né? Isso. Aceitou tudo o que ela fazia, né? E uma questão financeira ali também, né? Também. De herança que envolvia tudo isso, né? Foi bem cruel, Clare. Foi, foi bem cruel. Foi bem cruel. Então a gente precisa exatamente promover essa leitura. Essa pergunta que tu falou que a gente tem que se fazer. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade, exatamente? Se eu quero relacionamento ou se eu quero, né? Rever, de repente, a minha posição como pai ou como mãe, né? Em termos desse processo, né? Porque você se separa de acordo com algumas coisas que acontecem na sua vida. Sim. Então, quais são as suas prioridades para esse momento, né? Então, acho que esse é o problema. E eu acho que as pessoas, nesse momento, elas não pensam muito nisso, né? Então, acaba o processo. Eu vou me separar de qualquer forma. Exatamente. Vou, né, abandonar tudo e não é assim, né? Quando você tem um filho, fica uma herança aí para você, né? Sim. E assim, a gente quando vê um caso desse, né? Que uma pessoa chega a matar uma criança, né? Por simples ciúme, né? Do marido, né? De quem for. E a gente tem vários casos que se passam na TV, assim. Em São Paulo teve aquele casal lá que a menina foi jogada do prédio. Tem várias questões que vêm acontecendo que parece que tem que eliminar aquela... Era uma pedra para eles. Parece assim, né? Até desculpem a comparação, mas, né? Parece que estava impedindo o casal de ser feliz, né? Isso. O filho do outro se transforma num peso para mim. Isso. Isso. E tem muito isso nos casais, né, Rodrigo? Tem muito isso. Tem muito isso. Então, o ideal é justamente pensar se você... O que você prioriza e o que a pessoa que está com você prioriza também na vida dela. Mas você não acha que quando o casal, ele está pensando em se unir, tá? E aí, claro, a primeira intenção desse casal é... Ah, vamos ficar juntos, vamos ser felizes, né? As pessoas sempre buscam a felicidade, né? Isso. Mesmo que ela ache que a felicidade está lá longe, mas elas sempre estão buscando a felicidade de alguma maneira. E, na verdade, a gente tem que ser feliz hoje com o momento de hoje, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Isso. E aí, vê lá o filho que, às vezes, né, está tendo atenção dela e tal. Eu estou batendo nessa tecla porque, assim, ó, é uma questão muito complicada para os casais hoje em dia, né? Claro. Porque a separação hoje em dia virou uma coisa comum, né? E todos têm filhos. E como lidar com isso, né, Rodrigo? Exatamente. Essa que é a dificuldade, né? Daí a questão que eu enfatizei agora há pouco aqui para você, né? Esse casal que busca essa felicidade, ele tem que levar em conta que existem outros nesse processo também, né? E que a felicidade deles também deve estar relacionada com a responsabilização por uma criança ou por um adolescente, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser levado em conta, né? Sim. E tem até pais, né, que impedem os filhos de... Ah, vamos dizer, né, a mãe quer passear com o filho ou o pai, né? Vamos citar os dois aqui. E aí diz, não, não vai passear porque não quer ver a felicidade. E impede, muitas vezes, o filho de fazer coisas com os pais, né? Exatamente. Isso é super errado, né, Rodrigo? Muito, muito errado, muito errado. Então, é um sinal grave, né, do que... O que pode acontecer com essa criança, como adulta, depois? Olha, Mário, essa criança, ela pode adoecer, né? Ela pode adoecer emocionalmente, né? E também fisicamente, também, né? Fisicamente também pode adoecer e gerar vários conflitos mesmo, né? Em relação a uma sensação de não pertencimento, né? A gente pode estar falando também em depressão, também, né? Porque não sabe quais foram os motivos que levaram, né, essa briga, né? A ocorrer essa briga. Então, eu acho que dentro desse processo tem todo um conjunto, tem toda uma história aí que vai acompanhar essa criança. Essa criança, não vou ser exagerado e dizer que vai pro resto da vida, né? Porque todo mundo pode superar as suas adversidades, mas vai acarretar graves problemas, né? Já começa, por exemplo, na escola, né? Já começa na escola. Círculo de amizades também, né? E por aí vai, né? A maneira como esse... quando essa criança se tornar adulta, como é que ela vai se relacionar, né? É isso que eu ia te perguntar. Ela pode repetir isso na vida adulta, né? Pode repetir esse comportamento. Pode na relação dela, tudo mais. Tanto do pai quanto da mãe pode repetir nos relacionamentos. É que tem aquela frase, né? Os filhos são espelhos dos pais, né? Exatamente. E aí esse espelho pode levar até lá na frente, né? É, nós estamos... exatamente. Nós não estamos falando de reducionismos aqui, né? Não. Mas é exatamente esse processo que você colocou. Pode adquirir, sim, uma repetição de comportamento. Pode. Porque aprendeu que relacionar-se... que só havia essa maneira de se relacionar, né? Maneira do conflito, maneira da briga, da mentira e por aí afora. E pais que fazem isso, alienam o seu filho lá, tal, né? Seus filhos. Eles podem perder a guarda dos filhos? Pode. Por lei pode, né? Por lei pode e, inclusive, por... dentro da nova reforma aí do Código Civil, né? Foi incluída essa questão da alienação parental como um processo que pode levar, assim, à perda da guarda da criança. Então é bom evitar. Evitar. Ao máximo. Evitar. É uma pena que nem todos os casos estão sendo vistos, né, Rodrigo? Exatamente. Fica no escuro, né? Eu acho que dentro dessa questão também, Mário, é importante enfatizar a ampliação do diálogo do direito com a psicologia, tá? Tanto que eu vejo muito, apesar de não ser psicólogo jurídico... Tem que ter esse casamento, né? Mas eu acompanho muito isso através das colegas, né, que trabalham com essa área e uma das queixas é exatamente isso, né? Que não existe esse diálogo, né, por parte da psicologia com o direito. Ou se existe, ele é um diálogo muito incipiente, muito pequeno. Então é preciso que seja ampliado, né? Porque os aspectos emocionais vão, ou os aspectos emocionais, eles estão diretamente atrelados ao processo de separação. Sim, muito, muito, muito. Ninguém separa só por questões financeiras, por exemplo. Não, não, por vários motivos. Tem questões emocionais que são muitas vezes mais fortes do que outros. É, e muitos até reclamam que separam, né? Eu escuto muito isso dos meus amigos e tal, né? Separei por causa do filho. Isso. Que acha que o filho é um, né, tá incomodando, tá... Que é uma pedra, né? Exatamente, que foi o motivo da separação. E não é, né? Não, não é. A gente sabe, né, que 99% quando os pais chegam para reclamar numa terapia dos filhos, dizendo, meu filho precisa de terapia, eles que precisam, né? Exatamente, é aquela velha história, né, Mar? O outro é mais fácil, né? Isso, jogar para o outro, né? De eu injetar as minhas frustrações, né? Do que lidar com as minhas frustrações, inseguranças, né? Verdade, verdade. Em medos, né? Então eu coloco no outro, né? O culpa no outro. Exatamente, né? Verdade. O filho é só mais um indicativo disso. Verdade, verdade. Muito bom o papo, Rodrigo, adorei. Eu acho que, assim, eu queria que tu deixasse uma dica para as pessoas em casa, que estão, de repente, passando por isso, que provavelmente estão, várias pessoas estão, sim. Para a gente finalizar, que o nosso tempo já estourou. Tá. Quero deixar algum recado? Não, eu queria te agradecer mesmo pela oportunidade, né? E queria dizer para os casais, né? Que passam por essa situação, que eu acho que o diálogo é ainda a melhor estratégia. O melhor caminho, né? Para se resolver qualquer tipo de conflito. E se não conseguir, dentro desse diálogo, procurar, sim, por atendimento psicológico. Verdade. Você não vai ser taxado por estar fazendo isso, né? Você não vai... Isso só vai garantir com que esse processo seja menos traumático, né? Verdade. E uma terapia, hoje em dia, as pessoas podem dizer até assim, né? Ah, mas é caro, não tem condições de pagar. Mas se for procurar uma universidade, tipo, vamos citar, né? Estácio de Sá, a UFSC, ela oferece... A própria Estácio oferece serviços, né? Serviço gratuito lá, tipo psicologia familiar, né? Isso, é só lá fazer uma inscrição, uma fichinha. Muita gente não sabe disso e pode ser atendido pelos alunos com supervisão do professor, né? Exatamente. E desconstruir mesmo essa ideia que a gente tem, né, Mário? De que todo relacionamento tem que acabar, né? Num cabo de guerra. Não, não é assim. Até porque isso pode gerar mesmo a questão dos crimes passionais e tal. E desconstruir essa ideia. Acho que a gente precisa partir de um outro ponto, né? Partir para uma outra visão. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não, tem que sentar, conversar mesmo e chegar um... Não vai chegar nunca os dois no mesmo ponto, mas pelo menos perto, né, Rodrigo? Exatamente. Que os dois consigam dizer adeus sem prejudicar o terceiro. Os filhos, isso. Que são os principais ali, né? Exatamente. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Gostei muito o papo, muito bom mesmo. Obrigado. O programa Motivação e Inovação agora vai convidar você para participar do programa através do WhatsApp do programa, que está na tela. 48 88 27 8665. E também você pode fazer um cadastro também, ó. Está passando também na tela ali, ó. Para receber vídeos do programa, vídeos de motivação. É só você colocar o seu e-mail ali no cadastro. Esse cadastro está lá no site do programa, que é www.mariopalestras.com.br. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima. E aí 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 Obrigado.